Joga assim mulher, joga, 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 eu quero ver vai 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 Joga, 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 joga Tem Ran giraffe, não, tem não Pú Pro Menam, Mpc Jaga, joga, 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 joga Tô culisão Os moleque na quebrada tão focado, meus cabelos dando tato, meus parceiros pra ficar lindão Será que é a minha nova moto aí do canal, rapa? Pra quem não sabe aí eu tô sem moto por enquanto Vendi as duas que eu tinha Aí eu tô com a Ducati aí, só que é emprestada, rapaziada Eu vou ficar um mês com aquela Ducati, tá ligado? Porque a bichona ali bebe, né, mano? E não é bom ficar andando direto com a moto dos outros E eu peguei essa titãzinha aqui de humano O bichão tá vendendo, rapaziada R$2.800, tá querendo? R$2.800 não, rapaziada Acho que é R$3.200, se não me engano Documento em dia, a motinha tá filé, hein? Falar pra vocês Tá até com o Dorizão, ó Dorizão canta bonito, rapaz, cê é louco Tá com o Dorizão e pá, mano A motinha tá filé, rapaz, falar pra vocês Agora eu tô voltando pra casa, tô voltando do trampo agora Chegar em casa ali, eu vou pagar uma ducha Vou ver se encostar ali na rua das fábricas ali Pra nós mandar uns graus-chave, pode crer, rapaz Já acompanha o vídeo até o final aí, mano Não esqueça de deixar o likeão aí pra nós, pode crer Só vamos rapidar Mano, eu tinha que falar pra vocês que ia pegar aquela Titan lá A edição ilimitada por 5 anos da Honda, rapaz Mas deixa eu falar pra vocês Mano, não aprovou Era pra mim tá saindo com a moto essa semana Só que não vai dar pra me sair, não aprovou Tem que... Mano, eu tô quase pra desistir dessa moto, rapaziada E do nada brotou essa na minha vida Se pá, mano Se vocês quiserem aí Se vocês quiserem, rapaz Eu pego essa Titanzinha aqui, mano Pra nós iniciarmos um projeto nela Pode falar? Não sei não, mano Não é nada certo ainda Vixe, mano, o bagulho tá louco Não é nada certo ainda, rapaziada Eu tenho que vir lá no bagulho da Honda Tentar a última vez Vamos ver se vai aprovar Se aprovar Nós civica na motão tá lá Agora, caso contrário Nada disso Pode crer, rapaziada Se aprovar, mano Vixe, o cara derrubou o poste O pessoal já vai enquadrar Mano, caso contrário, rapaziada Eu... Primeiro eu vou ver se o bagulho é da Honda lá Tá ligado? Se eu conseguir tirar Se eu conseguir tirar É boa Se eu não conseguir, eu pego essa aqui Pode crer, rapaz Então eu quero que vocês... Mano, deixa aí nos comentários aí O que eu devo fazer, mano Que cheio Quase que não dá pra passar Chama Dorizão é chave, hein Fala pra vocês Opa Escapezinho meio que caro Mas o bagulho é bonito, rapaziada Aqui na minha assiste tem uma dessas Tem um humano só, né, mano Tem um escape desse Bog e berra Você é louco, mano Sai de fora Bog é absurdo, mano Deixa eu obter Vamos entrar no beijo aqui, né Já sai na porta de casa Certo, rapaz? Então eu vou pagar uma ducha aqui Vou fazer um 10 Quando for mais tarde aí Eu saio pra mandar uns graus com ela Pode querer trocar as ideias com vocês É nóis Igual foguetão da NASA E é isso, rapaz Mano, eu tô meio indeciso ainda, mano Porque se eu pegar isso aqui Eu deixo ela montada, né, mano Deixo ela montadinha do jeito que Nós gostamos, né, Rafa Mas se eu pegar das novas Dá pra nesse meteorologo também Colocar os ferros Fá Não sei, rapaziada Tô mó indeciso ainda, mano Chama Tá tendo muito carro ainda, mano Não dá pra mandar muito grau, não Dá pra mandar muito grau ainda Não, parça É freio tampouro, rapaz Não é freio a disco Tem umas dessa daqui Acho que essa daqui é 2007 Se eu não me engano É 2007 ou 2008, rapaziada Mano Tem um monte de versão dela, mano Se eu não me engano Tem uma Tem a versão que é 2006 Dela 2006 ou 2007 ou 2008, rapaziada Não sei qual é Depois tem que ver, mano Eu vou ver no documento lá Não sei que a motinha é chave, mano Sei que o boguei Tá pancada, hein Motorzinho invaretado Tá com CDI esportivo Tá, rapaziada Por isso que ela tá cortando de giro Porque carburada não corta de giro Tá ligado Aí o mano já meteu um CDIzão Pra dar aquelas cortadas bravas E a motinha tá como? CDIzão esportivo Essa descidinha aqui é de lei Descer, mano O único que é na Vendidona, né A churrasqueira A churrasqueira já tá indo pro pau Do moleque Sem retrô Mano, seriamente, rapaziada Coloca se tu querendo pegar essa moto, hein Vamos ver alguma roazinha aí pra nós mandar Mais aqueles grausão pesado, né, parça Eu tô curtindo a motoca, mano Então Tô postando esse vídeo mesmo Só pra tirar uma dúvida aí, rapaziada Pra vocês tira uma dúvida minha, mano Qual moto que eu devo pegar Das novas, 2019 E Vai voltar não, né, filho Mano, quase deu um, hein, parça Mano, tá cheio de B2T por aqui, mano Deixa eu encostar ali na rua Azeane, perto da rodovia Pra mandar um grau Mas é isso aí, rapaziada Comenta aí, mano Qual moto que eu devo tá pegando aí Alguma Mais tarde, mano Eu tava vendo aí, rapaz Start Tem a Start Tem a Especial 25 anos da Honda E Também tem essa aqui, parça Só que essa daqui tá mais em conta E dá O dinheiro que sobrar Dá pra nós Mano, fazer uma montadinha chave, rapaz Mano, não pelo Coloca motor de 190 Não sei se dá pra colocar motor de 190 nessa moto Acho que dá assim, mano Ou se dá 1 de 160 A mesma injeção Mano Chave a tudo, rapaz Não sei, mano Tô meio que em dúvida ainda, mano Então Peço pra vocês comentarem aí, mano Não sei qual moto que eu pego ainda Não pode ser foguetão XRE Essas moto aí Cara XR até que pode Pode ser aquela 2011 Que ainda tá no Tá com precinho até que pá ainda Tá ligado A 2011, rapaz Agora a 17 Não dá pra pegar Mas é isso Dá pra pegar a XRE Nova 2011 Suavão Dá pra pegar Um ASTART Uma ASTART Uma Adição limitada 25 anos 25 anos da Ronda Aquela especial 25 anos Aí sei lá, mano Qual moto que eu pego, rapaz Vou encostar pra casa já, mano Tá ficando tarde Eu tô pensando Da porra, mano É louco Já pode Que é outra fita, mano Acordar cedo é foda, rapaz Ixi, olha que baroque, calmo, rapaz Olha, não tem sinal Mas o Doris Que guerra bonita Eu vou mostrar a moto ali pra vocês Ainda tá com CD esportivo Mas se eu pegar essa moto Já cometei um motor de 160, pai Quase que na leva um rola Só boa, rapaz Vou mostrar a moto pra vocês E aí, rapaz Será que a motinha tá chave? Já tá emplacada, ó Bem nova, rapaz O carburador Adesivinha aqui, ó Puxa o porto raspo Mano, a motinha tá chave Olha o Dorisão Que pancada, mano Mas se eu pegar essa moto Eu vou meter um de lata Ou um turbozinho, né, rapaz Pra não te aviar aí nos cortes Tá com CDI já, então tá ligado Mas comenta aí, mano Se eu devo pegar essa moto Vou pegar uma nova mesmo Das novas mesmo, rapaz Se eu pegar essa Dá pra nós fazer uns projetos Tem motor de 190 Se pá, né Acho que cabe motor de 190 aqui, né Não manjo muito não, mas Vamos ver se não De 160 mesmo, rapaz Vou colocar a frente de 160 também As pé de galinha Comenta aí, rapaz Pode crer Vou ficando por aqui Se gostou do vídeo Deixa o like Compartilha as redes sociais, mano Se inscreva no canal Se não é inscrito Ativa o sininho É nóis E aí E aí